Bora Gente, repertório novo Atualizado agora, viu? Tá quentinho, gente Bora apaixonar, vem! Ó o chá, dona Nandê Assim, ó Eu corri atrás Eu bebi demais Se eu quase morria por ti Hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra E lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você Não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou batirar Você vai descendo a posição do rock de amores A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou batirar Você vai descendo a posição do rock de amores da minha vida Assim, ó Eu chorei demais Eu corri atrás Se eu quase morria por ti Hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você Não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou batirar Você vai descendo a posição do rock de amores A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou batirar Você vai descendo a posição do rock de amores da minha vida Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Acertou, hein, Rob? Ê, seu menino! Achando a mesa, né, Tereza? Segureza aqui, vamos mandar alguns alôs aqui Bora, sucesso, vai Ê, seu menino! É paixão demais, bebê! É assim, ó Bora cantar, vem É assim, ó Morei Tempo no fundo do poço Só Deus sabe do meu sufoco Porque eu penei pra te esquecer Sucesso novo, vem! Achei que tava até ficando louco Não fui vencer, já foi por pouco Me rebentei sem você Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado Desgosto aguardado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender Injusto agora que esquecer Injusto agora que esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabia o que cê faz com essa saudade sua Nem continua Nem continua Sucesso! Morei Tempo no fundo do poço Só Deus sabe do meu sufoco Porque eu penei pra te esquecer Eu achei que tava até ficando louco Não fiz besteira, foi por tudo Me rebentei sem você Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado Nunca pensa Teve tanto tempo pra se arrepender Injusto agora que esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua Vem continuar Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabia o que cê faz com essa saudade sua Vem continuar Atenção, proteção Maria Neide, traga o chá Vai no Rápido O que tá errado se tem tudo pra dar certo O que a gente não tá certo Funciona o coração É tentativa de sucesso Não é solução Eu não enxergo Falta paciência É só pra personalidade Quando vai falar O outro não sabe escutar Nessa hora o sangue pega O controle a gente pede Um joga a culpa no outro E terminamos de novo Não tem amor que aguenta Isso não tem A gente tá fazendo mais O que vem Acho que eu não dou certo com ninguém Esse problema você sofre também Não tem amor que aguenta Isso não tem A gente tá fazendo mais O que vem Acho que eu não dou certo com ninguém Esse problema você sofre também Falta paciência É só pra personalidade Quando vai falar O outro não sabe escutar Nessa hora o sangue pega E o controle a gente pede Um joga a culpa no outro E terminamos de novo Não tem amor que aguenta Isso não tem A gente tá fazendo mais O que vem Acho que eu não dou certo com ninguém Esse problema você sofre também Não tem amor que aguenta Isso não tem A gente tá fazendo mais O que vem Acho que eu não dou certo com ninguém Esse problema você sofre também Alô JP nos boné Não tem amor que aguenta Precisava ir tão longe Beijar outra mulher na minha frente Eu sei que terminou Mas o meu coração não acabou Ainda existe amor Eu te imploro Tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor Não faz isso que ainda tô carente É que se eu ver você com outra pessoa A sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra Ai 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 eu bebo todas Eu vou bebendo uma atrás da outra Não precisava ir tão longe Não precisava ir tão longe Beijar outra mulher na minha frente Eu sei que terminou Eu sei que terminou Mas o meu coração não acabou Eu bebo todas É que se eu ver você com outra pessoa A sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra Ai 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 eu bebo todas Eu vou bebendo uma atrás da outra Essa é pra apaixonar Sucesso Bora de sucesso menino de zibarão Tá assistindo a gente aí Vai O nome da canção é Não tá fácil Meninos de zibarão Vem E por que foi embora Eu tô assim agora Longe de você Bebendo e chorando Tô me acabando O que vou fazer Faço tudo pra você Não tá fácil Vem me ver E não tá fácil Não tá fácil Sem você E não tá fácil Vem me ver E por que foi embora Tô assim agora Tô assim agora Tô assim agora Longe de você Longe de você Não tá fácil Não tá fácil Não tá fácil sem você Não tá fácil Vem me ver E por que foi embora Tô assim agora Tô assim agora Tô assim agora Vem Tô assim agora Ah, que eu vou correndo Eu te encontrar Eu te encontrar O Donaira, meu amor O cheiro O que quiser Prende ela em Multimarcas Vem Isso, gente Já, já Segura aí Bora pro o oco Bora pro o oco Vamos botar até no chão Esquecendo O oco tá aí O parceiro Tiago Danadinho Tá aí com nós, viu? Mudo aqui pela presença Hora de sucesso Vem Pra apaixonar Quando acordo Lembro do seu rosto E do seu corpo E pertinho do meu Aquele cabelo bagunçado Nós dois deitado Em nosso quarto Lembranças que não saem da minha memória Que só agora Eu caí na real E ara, tamo junto Que não é mais voltar Não tem por que lembrar Isso só alimenta Uma saudade que não vai passar Acho melhor seguir Não tem mais nada aqui Eu vou continuar Não vou mais insistir Porque não dei valor Pra todo o seu amor E hoje eu choro Com essa saudade Que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual Nem tão especial E porque tudo que hoje eu queria Era ter outra chance a mais Para voltar a mais E quando acordo Lembro do seu rosto E do seu corpo E pertinho do meu Aquele cabelo bagunçado Nós dois deitados Em nosso quarto Lembranças que não saem da minha memória E só agora Eu caí na real Que não é mais voltar Não tem por que lembrar Isso só alimenta uma saudade Que não vai passar Acho melhor seguir Não tem mais nada aqui Eu vou continuar Não vou mais insistir Porque não dei valor Pra todo o seu amor E hoje eu choro Com essa saudade Que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual Nem tão especial E porque tudo que hoje eu queria Era ter outra chance a mais Para rodar atrás Vé! Agora já que cê tem esse E aí Já tá mentindo Tá o tamino, Piauí! Ei! Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés A nossa história E eu achei Que ela fez O que cê tá me prometendo agora E ele tá no viva a voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra eu te falar E se você não tá fazendo amor A gente tá E ele tá no viva a voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra eu te falar E se você não tá fazendo amor A gente tá Nasceu mais um amor comum Que não chega aos pés A nossa história E eu achei Que ela fez O que cê tá me prometendo agora E ele tá no viva a voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra eu te falar E se você não tá fazendo amor A gente tá E ele tá no viva a voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra eu te falar E se você não tá fazendo amor A gente tá Falou que alegaram e não ligou Que o lobo da vida era eu Prometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu Você é profissional na arte de fazer sofrer E o pior que eu não sei dizer Não pra você Me ajuda a aprender a te esquecer Para de mentir pra mim Oh para de mentir pra mim Oh para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir E de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Falou que ia ligar e não ligou Que o lobo da tua vida era eu Prometeu me amar e não me amou E só fez amor e desapareceu Você é profissional na arte de fazer sofrer E o pior que eu não sei dizer E o pior que eu não sei dizer Não pra você A gente vai aprender a te esquecer E para de mentir pra mim E para de mentir pra mim E para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir E para de mentir pra mim 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 Eu não aguento mais me iludir E para de mentir pra mim E para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir A mulher que bebia todo dia hoje parou de beber Hoje eu quero me perder Mas pelo jeito eu tô azarada Pensa no lugar errado que hoje eu escolhi Com mais de trinta pares da cidade eu tinha que vir logo aqui Como é que não bebe? Como é que não chora? Se ele me aparece acompanhando e agora Eu não consigo esconder a dor que eu tô passando Cação, bota cachaça nesse suco de morango Como é que não bebe? Como é que não chora? Se ele me aparece acompanhando e agora Avisa essa moça que ela não acorre ferido Com a pinga nesse copo e o resto deixa comigo Mas pelo jeito eu tô azarada Pensa no lugar errado que hoje eu escolhi Com mais de trinta pares da cidade eu tinha que vir logo aqui Como é que não bebe? Como é que não chora? Se ele me aparece acompanhando e agora Eu não consigo esconder a dor que eu tô passando Cação, bota cachaça nesse suco de morango Como é que não bebe? Como é que não chora? Se ele me aparece acompanhando e agora Avisa essa moça que ela corre ferido Com a pinga nesse copo e o resto deixa comigo Alô Duda Gente, vou dar aquele alusão para o meu parceiro André Caldeirão, galera macia do segundo com os artistas Tamo junto, hein? Vem Olha o balanço aí do comandante menino Ela é da Beira Maria, eu da periferia Sou trabalhador, ela é patricinha Dois rumos diferentes, mas não vai entender Se ela ligar pra mim, eu começo a dizer Iê, 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 iê Eu tô com saudade, cadê você, bebê? Iê, 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 iê Eu tô com saudade, cadê você, bebê? Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só a kitnet Mas ela vai à loucura em cima do meu, do meu colchonete Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só a kitnet Mas ela vai à loucura em cima do meu, do meu colchonete Ela é da Beira Maria, eu da periferia Sou trabalhador, ela é patricinha Dois rumos diferentes, mas não vai entender Se ela ligar pra mim, eu começo a dizer Iê, 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 iê Iê, 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 iê Eu tô com saudade, cadê você, bebê? Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só a kitnet Mas ela vai à loucura em cima do meu, do meu colchonete Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só a kitnet Mas ela vai à loucura em cima do meu, do meu colchonete Bora, sucesso menino Sucesso comandante Vai dizer na câmera aí pra me olhar Bora de mais sucesso menino Tá juntinho do seu celular Depois falou que tá solteira pra me provocar Do que adianta se tu gosta mesmo é de mim Não vai ser fácil de você me esquecer Assim vai dar em nada E vai, e vai porque é E falta de amor não é E falta de carinho não é E falta de carinho não é Cê vai voltar que eu boto fé Bora, menino Bora de mais sucesso aí Bora, rua, DJ O meu Baixou o Tinder do seu celular Depois falou que tá solteiro pra me provocar Do que adianta se tu gosta mesmo é de mim Não vai ser fácil de você me esquecer Assim vai dar em nada E vai, e vai porque é E falta de amor não é E falta de carinho não é E vai, e vai porque é E falta de amor não é E falta de carinho não é Cê vai voltar que eu boto fé Bora, Felipe Moura É o Moura, hein Bora, Prima, Niciane Bora, Vanessa Naújo Obrigado, Econá RK Arrumadinhos Vai Osso, tanque nem cachorro louco Abandonado, jogado meio frio Tá osso sem você Tá osso no calor Mas frio Minha alegria sumiu Sem minha costelinha Sem dor de gostinha Sem meu bebê Por Deus, a velha é marinha É mais de noite e dia É muita covardia Se eu te ligar, cê não atender Cê tá pedindo pra eu morrer Amoreco, amoreco Se você voltar eu saio do boteco Amoreco, amoreco Tô com saudade desse nosso neco Nego do nosso neco Tô com saudade do nosso neco Nego do nosso neco Nego do nosso neco Tô com saudade do nosso neco Tá osso, sem você tá osso Tô que pega seu louco, abandonado Seu gado bem frio Tá osso, sem você tá osso No calor, meu frio Minha alegria subiu Sem minha cocerinha Sem dormir de ganchinha Sem meu bebê, por Deus, Ave Maria É paz de noite e dia É muita covardia Se eu te ligar, se eu não atender Cê tá pedindo pra eu morrer Amoreco, amoreco Se você voltar eu saio do boteco Amoreco, amoreco Tô com saudade desse nosso neco Neco do nosso, nego, nego Tô com saudade do nosso Neco do nosso Você não pensou no meu amor Foi tão covarde Eu vivi um drama Vivendo na lama Já tô indo tarde Não quero isso pra mim Não vou viver assim Eita, como dói Isso me destrói Mas eu vou te falar Você tá pensando o quê? Seu amor atual Não tem culpa, não tem Tá pensando o quê? Quando ele fez comigo Comigo, você não é do fim Você tá pensando o quê? Seu amor atual Não tem culpa, não tem E eu ver Tá pensando o quê? O que ele fez contigo Comigo, você quer fazer Pode esquecer? Pode esquecer Você não pensou no meu amor Foi tão covarde Eu vivi um drama Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Seu amor atual Não tem culpa, não tem E eu ver Tá pensando o quê? O que ele fez contigo Comigo, você quer fazer Bola que pode Cadê? Alô, bem, bem E todos os Coletras que tem no mundo Bora mais sucesso Vai Eita, sucesso Eita, tentação Ele já viu esse roxinho No seu pescoço Que toda noite Vocês são Feita um som Ele já viu Que você faz Amor Sem gostor Que outro peixe Tá Mordendo Seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até que gosta dele E mais você não ama O que tá faltando lá Tem de sombra E a cama Ele não tem O meu peixe O meu cheiro O meu corpo Meu amor O sapato Suado E gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu peixe O meu cheiro O meu corpo Meu amor O sapato Suado E gostoso Não tem Ele não tem Por isso Toda noite O cheiro A chama O meu papel Ei, Jovem Mano, Márcia Alô, Felipe Moura Sara Lana Antônio Magalhães Também, tá ligado? Ele já viu O seu rujinho O seu pescoço Ó Que toda noite Você sobe Feito o som Bora de roda Ele já viu Que você faz A boca Sem gosto E outro peixe E outro peixe Tá mordendo Por ser um anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até que gosta dele Mas Mas você não ama O que tá faltando lá É de sobra É de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo Meu cheiro Meu cheiro Meu amor Sapado Suado E gostoso Não tem Ele não tem Por isso É de valdo Se o que tem Matizando Tascando Gente Quem não for inscrito Se inscreva já No canal da banda Porra, moleque Oficial Também siga a gente Lá no Instagram E Facebook Tá Beijo, gente Bojaro Beleza pra dois No restaurante chique Vigileno Na entrada Você viste Toda cheirosa Tinha até penteado Batom vermelho E vestido colado Ela passou Noite sorrindo Falou que eu tava lindo Queria que a noite Fosse inesquecível E foi E foi nosso Jantaraluxa Adeus Nossa Despedida De casal Ela terminou Sem me amar Nenhuma lágrima Eu ainda não Adquiri nosso final Foi nosso Jantaraluxa Adeus Nossa Despedida De casal Ela terminou Sem me amar E uma lágrima Eu ainda não Adquiri nosso final Tá engasgado aqui Aquele chão Vem 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 Sucesso Menino Alô Yara Alô Jimmy Gravações Meu parceiro Tony Alô Zé Nils Tamo junto Vem galera Maceitos Lindo de barato Vem Mesa pra dois Ela terminou Ela terminou Sem me amar Nenhuma lágrima Eu ainda não Adquiri nosso final Tá engasgado Tá engasgado aqui Aquele chão Pra apaixonar Estamos só começando Nome de Neysak Teclas O Moral Eu deveria ter passado Do que já no peito Evitado o sentimento Que acabou comigo Tem gente que é pior que o vírus Vai Quando ela me traiu Eu fiquei de calma No boteco que eu tenho Mas tinha uma semana Doente de amor Vivendo o drama Chora não Um soro de 51 na veia Com a jação de conhaque De noite, de manhã, de tarde Me curei Da judiação Que ela me fez O coronavírus Nunca me assustou O coronavírus Nunca me assustou Eu já peguei Coisa pior Ainda chamei de amor Eu já peguei O coronavírus Nunca me assustou Eu já peguei Coisa pior Ainda chamei de amor Eu já peguei Coisa pior Ainda chamei A desgraçada de amor Eu deveria ter passado Aqui já era um peito Inventado o sentimento Que acabam comigo Tem gente que é Pior que o vírus Limpando ela me otaiu Eu fiquei de calma No boteco de UTI Mais de uma semana Doente de amor Vivendo o drama Com o soro de 51 na veia Com a adição de conhaque De noite De noite De manhã De tarde E curei Nádia cabelo Zé Mora O coronavírus Nunca me assustou Mentira Tô morrendo de medo Eu já peguei Eu já peguei O coronavírus Eu já peguei Coisa pior O coronavírus O coronavírus Nunca me assustou O coronavírus Nunca me assustou Eu já peguei Coisa pior Ainda chamei de amor Eu já peguei Coisa pior Que ainda chamei de meu amor Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra você A marca do sol da aliança do meu dedo mostra E ela me deixou tem menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele queijo igual o azul Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais onda Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim esse mundão Pode acabar agora Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra você A marca do sol da aliança do meu dedo mostra Que ela me deixou tem menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo Na fronha ainda tem ela usando aquele queijo igual o azul Essa gelada eu vou beber Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim esse mundão Pode acabar agora Bora o sucesso vai Eita Vem Extraz o cheiro na cama Mesmo que deixa quando entra e sai Pode ficar os beijos e todos planos Não sei o que vou fazer Me encontro sozinho falando sozinho aqui Perdi a única pessoa que mesmo assim gostava de mim Que a liberdade não quero Nem minha vida de solteiro Que eu quero mesmo que você me tenta Que eu te fiz mal e no amor eu falhei Vou tentar consertar e eu te prometo beber Façante Eu sinto não me amas como antes Nada te parece interessante Eu sei que no amor sou um façante Não devia mais eu tenho um outro a beber Não devia mais eu tenho um outro a beber Galera Galera, passa aí da Infiniti Fox Vem Bora apaixonar Eu sinto não me amas como antes Exato o cheiro na cama Mesmo que deixa quando entra e sai Pode ficar os beijos e todos planos Não sei o que vou fazer Me encontro sozinho falando sozinho aqui Perdi a única pessoa que mesmo assim gostava de mim Liberdade não quer Nem minha vida de solteiro Que eu quero mesmo que você me tenta Que eu te fiz mal e no amor eu falhei Vou tentar consertar e eu te prometo beber Façante Eu sinto não me amas como antes E nada te parece interessante Eu sei que no amor sou um façante Não devia mais eu tenho um outro a beber Façante Eu sinto não me amas como antes E nada te parece interessante Eu sei que no amor sou um façante Não devia mais eu tenho um outro a beber Galera, passa aí do Dália, seu Monteiro Valeu pelo apoio Pra Cruzinha Bora mais sucesso Eu não vou negar Eu não vou negar que sou louco por você Sou maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar você é meu doce mel Meu pedaço e um do céu Olha eu não vou negar Eu sou o seu apaixonado E louco alucinado E consequente O caso Oh, puro doido E se entender É o amor Me deixa em minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Pois eu entendi que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte na minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada sem você Bom sucesso, Gustavo Lima Me promete amor sincero a vida inteira E com você o meu inverno vira primavera E vive me jurando estar apaixonado Não meteram o mundo e nunca me deu nada Você não cumpre nada Se seguir os seus caminhos chegaria ao céu Eu vou pra um gosto amargo do seu doce mel E nas mentiras da panela Sinto o meu inverno vira primavera Sinto o que respirou Me diz o meu inverno vira primavera E não quer me enganar Que me ama de verdade Gente, só sucesso aí pra galera que tá bebendo apaixonado E não quer me enganar Tocar Volta, vai Depois de um tempo já que você vai Então lá Será que pensa que reagindo assim o amor Que vai mudar Há tanto ainda pra viver Tudo é nada sem você Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há dez anos atrás Amor e muito mais Amor e muito mais Tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu Amor e muito mais Tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer Marosão Seguro